E que na Viva é nóis, a imóvel que é coroa dos... Pra quem não acreditei, viu que nóis é outra ideia Uma coisa, eu te falo que aqui não tem comédia Nós somos da cor da noite, que espantos assustado Se você sonhou comigo, parceiro cê tá lascado Me apresentou, sou Luquinha, conhecido Pitbull Diretamente lá da Damanhofe, mandando um salve pra tu Ciclone tá na bermuda, eu sem camisa e tatuado O naipe aqui é chavão, o corte é disfarçado Eu não sou melhor que ninguém, nem tento me adiantar Porque eu sei que se eu errar, vai vir gente me cobrar E pra quem não me conhece, mas me julga de bandido Uma coisa, eu te falo é que desde menor que eu tô envolvido Então desde menor, desde menor Tô envolvido, tô envolvido, tô envolvido, envolvido, envolvido Tô envolvido, tô envolvido, é que desde menor, desde menor Nóis tá envolvido, tá envolvido, tá envolvido, envolvido, envolvido Nóis tá envolvido, tá envolvido, tá envolvido, envolvido, envolvido Pra quem não acreditei, viu que nóis é outra ideia Uma coisa, eu te falo que aqui não tem comédia Nóis somos da cor da noite, que espantos assustado Se você sonhou comigo, parceiro cê tá lascado Me apresentou solução Conhecido Pitbull, diretamente lá da menhosa Mandando um salve pra tu, ciclone tá na bermuda Eu sem camisa e tatuado, o naipe a fecha vão O corte é disfarçado, eu não sou melhor que ninguém Nem tento me adiantar, porque eu sei que se eu errar Vai vir gente me cobrar E pra quem não me conhece, mas me julgar de bandido Uma coisa, eu te falo é que desde menor que eu tô envolvido Então desde menor, desde menor Tô envolvido, tô envolvido, tô envolvido, envolvido, envolvido Tô envolvido, tô envolvido É que desde menor, desde menor Nós tá envolvido, tá envolvido, tá envolvido, envolvido, envolvido Nós tá envolvido, tá envolvido, tá envolvido, envolvido, envolvido